O peixe é um dos alimentos mais procurados durante o período da quaresma e na Semana Santa não é diferente. A procura pelo bacalhau e outras espécies aumenta, mas os consumidores precisam ficar atentos por conta da alta do preço. A Semana Santa é um dos períodos em que muitas pessoas mais consomem peixes. Esta peixaria no bairro Esplanada está com estoques abastecidos. A procura vem aumentando desde a semana passada. Esta semana a gente espera um movimento bem maior, até porque tem as compras da última hora, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas está bem, o bacalhau tem uma procura maior até por causa da época da semana, mas os peixes estão com uma venda boa. Tem camarões também, o pessoal procura bastante nessa época e agora por causa da Semana Santa. O bacalhau é um dos pratos mais tradicionais da Semana Santa. Dos mais comuns e vendidos no Brasil estão o gados morrua, que na loja chega a custar R$ 169,90 o quilo. E também o bacalhau tipo site, cujo quilo atinge R$ 74,90. Em relação ao mesmo período do ano passado, a gente teve uma pequena alta. Naturalmente isso acontece durante um mês antes da Semana Santa, até pelo fato de ser produtos sazonais, que vendem muito, tem uma alta de preço. Mas eles chegam agora no início do mês antes da Semana Santa a estabilizarem os preços. Alguns até chegam a cair devido a baixa procura e a grande quantidade de demanda de produto que às vezes tem, o preço costuma cair de alguns produtos. Quem gosta de pescado também pode recorrer a outras opções, como a dourada de Belém, o surubim, o tradicional salmão, camarão e outros peixes. Mas quem quiser manter a tradição de consumir bacalhau, terá de desembolsar, porque o produto teve uma alta de 13% no preço. Alguns itens sofreram aumento, principalmente o bacalhau, que aumentou 13%, é o peixe mais tradicional dessa época. Mas outros peixes também sofreram aumento, uma média de 7%. Mas acreditamos que os produtos da cesta, de modo geral, da Páscoa, teve um aumento de 10% a 11%, uma média proporcional ao aumento desses itens. Acreditamos que a questão da oferta e da demanda, a premissa básica da economia, afetou bastante, impactou bastante. Porque nesse período do ano, as pessoas não comem carne, por questões religiosas, aumentou o consumo, aumentou a demanda do peixe e não aumentou a produção proporcionalmente a isso. Além também que outros fatores que impactam diretamente isso, como a sazonalidade da nossa cidade e a importação, por exemplo, do bacalhau. Na contramão do mercado, o preço do bacalhau tipo site sofreu uma queda de 5% nesta rede de supermercado de Valadares, percentual semelhante ao do ano passado. A gente observa que, de final do mês passado, dia 27 para cá, a procura foi muito maior. A gente sabe que o brasileiro tem aquele hábito de, a gente fala sempre de deixar para a última hora, né? Então essa questão mesmo da baixa é até estratégica para beneficiar esse consumidor de última hora até conseguir um preço um pouco melhor. Por fim, outros produtos que acompanham o bacalhau, como azeitona, azeite, batata inglesa e o tomate, tiveram variações no preço. Até estrategicamente nós colocamos em oferta também uma qualidade de azeite, uma azeitona com caroço, que também são produtos muito ligados à produção em casa do bacalhau, né? E até nortifruti, a questão da batata também.